Rebeliões, motins e confusão. O grupo de operações penitenciárias da Polícia Militar de Goiás precisa ser rápido para atender a esse tipo de ocorrência. E a nossa equipe foi conhecer de perto o trabalho dos policiais que se arriscam nessas difíceis missões. O sinal é de ocorrência. A equipe alerta 24 horas, se posiciona e sai nas viaturas. Essa é a equipe do GOP. Grupo de Operações Penitenciárias. É a célula tática da Diretoria Geral de Administração Penitenciária. São agentes do sistema prisional com alta formação e qualificação para servir como interventores em situação prisional. A equipe que deixou a base agora está num presídio. Precisa acabar com uma rebelião. Com escudos, os agentes entram nas celas. Do outro lado, uma granada. A equipe do GOP domina a área. Dominador! Essa foi uma simulação para mostrar um pouco do trabalho do grupo. A gente trabalha com o uso progressivo da força. A gente identifica se for uma rebelião ou um motim. O que está tendo nessa rebelião? O que está sendo utilizado naquela rebelião? Está tendo emprego de arma de fogo interno? Lá está com arma de fogo, conseguiu ter essa arma de fogo? Ou que forma que está sendo? Para ter sucesso nas missões, o treinamento é árduo, com moldes do exército e de outras forças policiais. Para operações mais demoradas, o grupo conta com uma base móvel, um micro-ônibus. Então agora vamos entender como funciona a unidade móvel do GOP. Nós temos aqui o suporte onde ficam as armas, logo mais aqui também o escudo. Bem perto da saída, tudo já previamente programado para que os agentes consigam se deslocar com facilidade. A gente observa também que os bancos são colocados de uma forma diferente, também para poder facilitar esse deslocamento. Cabem cerca de 26 agentes aqui dentro. O trabalho desenvolvido aqui faz com que muitos agentes sejam enviados a outros estados para ajudar a conter crises no sistema prisional ou até mesmo quando o estado está sob intervenção federal. Um dos exemplos de sucesso da atuação do grupo foi no dia 1º de janeiro de 2018. A rebelião no presídio de Aparecida foi provocada depois de um confronto entre os presos, que levou um grupo a invadir alas rivais. Só não aconteceram mais mortes graças à atuação rápida dos agentes. Quem faz parte do GOP não recebe gratificação. Então, qual o motivo para enfrentar tantos perigos? Saber que a gente pode dar um melhor, a gente pode ser pessoas melhores para que o estado, representando o estado, a gente tenha uma paixão, tenha um amor e a gente é uma união. Aqui a gente tem uma irmandade entre cada um de nós.